Força da técnica, Gabriel Alves, bem-vindo, fica também, muito boa noite, fica então disponível também através do podcast da Rádio Observador. O Porto entrou a perder 2 a 0, o primeiro gol é então um erro monumental de Diocosta, depois redimiu-se já na reta final com boas defesas, 2 a 0 para o Manchester, aquilo que poderia ser um grande escalabro, tornou-se quase na ilusão do Porto ganhar o Manchester, o que não aconteceu. É verdade, é um bom jogo de futebol em termos globais, uma boa partida, um bom espetáculo, um espetáculo com 6 golos, quem ama, portanto, este jogo, naturalmente viveu a emoção do futebol na plenitude, até com esta marcha no marcador, em que o futebol com o Porto, equipa portuguesa, conseguiu fazer aquilo que é remontada, como dizem os espanhóis. A verdade é que a equipa do Manchester United acabou por ser feliz, mas procurou essa felicidade, há o que diz ele, quando perspectivou poder marcar um golo já na parte final da partida, através de um lance de bola parada, fazendo entrar, portanto, jogadores ativos para essa concretização, essencialmente os centrais, e com particular incidência em Macaio, que é, de facto, um jogador já conhecido e sabe-se que é importante nessa ação dos lances de bola parada na área, portanto, ofensiva. O que dizer desta partida? Que os guarda-redes não estiveram bem, eu direi aqui, entrou mal, o Diogo Costa tem, para mim, os dois primeiros golos têm altas responsabilidades, o próprio Onana também tem, no primeiro que sofre, o Diogo Costa depois, portanto, acabou por fazer uma bela exibição, tem duas, três defesas muito importantes, inclusivamente, muito interessantes, mostrando, portanto, aquilo que é o seu valor, dizer que este futebol com o Porto tem que criar uma dinâmica defensiva diferente, tem-se vindo a observar ao longo do tempo que é uma formação que tem lacunas nas dinâmicas da defesa, e a verdade é esta, por onde quer que se passe, os jogos ganham-se com golos no ataque, mas os campeonatos ganham-se com boas defesas. Está nos livros, não sou o que estou aqui agora a inventar isto, faz parte, e os treinadores sabem, não melhor que ninguém, naturalmente, porque são conhecedores, que são estudiosos, fazem cursos, e isso faz parte, digamos, da sua pura formação. E este o que o Porto, em termos defensivos, mostrou hoje, uma vez mais, lacunas, quer ao nível dos lances de bola parada, quer, no decorrer da partida, aquilo que é, digamos, o seu flanco direito, não só através de um jogador que nunca conseguiu travar, nem nunca conseguiu posicionar-se de molde a fazer frente ao futebolista que lhe aparecia, portanto, na situação de um para um, quantas vezes apareceu de um para zero, porque ele não estava lá, não estava também ninguém que fizesse, digamos, a articulação, e fizesse aquilo que, no futebol, de uma forma base, se diz as dobras, para, naturalmente, fechar o flanco. Mas também não se percebe que é que Tenag, portanto, ou é por questões de ordem física, ou foi por questões de ordem física, mas sempre por questões de ordem técnica, porque é que fez a substituição da Rashford, portanto, ao intervalo, porque Rashford só ficou aborrecido com o jogador, porque o jogador tem a hipótese de marcar um golo na ponta final da primeira parte, e foi goloso, foi goloso, esteve à beira de o fazer, e foi goloso. Foi para punir o jogador? Bom, então, se calhar, teria que punir muito mais jogadores, e isto teriam-se de punir quase de minuto a minuto futebolistas por aí fora. Mas, enfim, é o que é, não se percebe bem esta substituição. O que não quer dizer que o futebolista que entrou não tivesse tido uma ação também importante. Mas a verdade é que Rashford estava, era muito mais vertical, muito mais profundo, enquanto que Granato só entrou e, acima de tudo, foi um rematador. A verdade é que Antony também entra, abre a larga, digamos, a frente de ataque da equipa do Manchester United, mas Antony, se entrou, olha, não dei por ele. Dar dei, porque não o vi jogar com aquela qualidade a que nos havia habituado em tempos idos. Talvez um dia, se o Manchester United tiver outro treinador, ou ele for para outro clube qualquer e ser treinado por outro técnico, possa vir, portanto, a reaparecer. Ele e Casimiro, quem o viu, quem o viu. Sim, mas Casimiro já é um caso diferente e tem vindo a ser uma queda completa, desde que saiu do Real Madrid, o que também nos leva a pensar que normalmente que jogador que sai do Real Madrid é, portanto, um assunto resolvido. em termos de carreira, independentemente de tudo sobre o profissional, a sua capacidade, o seu caráter e nada. Só que há um momento em que os jogadores, de facto, daí que o cross, para mim, é de uma inteligência atroz, atroz, fantástica, quando diz que quem sai sou eu, nem é ninguém que me manda embora. Nem ninguém me deixa sair. Eu é que saio. E vê-se agora a falta que lá faz. Mas falamos aqui do nosso jogo, portanto, desta noite da Liga Europa entre o Porto e o Manchester United. Agora é um jogo que tem momentos frenéticos, tem momentos fantásticos e tem, acima de tudo, um jogador que está, de facto, a dar nas vistas que se chama Samu. Tem sete golos, portanto, soma agora sete golos, desde que chega aqui ao campeonato, portanto, à campanha 24-25 no campeonato português e, portanto, no Futebol Clube do Porto e Europeu. E, na verdade, é um futebolista que consegue aliar toda uma série de situações e vertentes que me parecem importantes, quer sobre o ponto de vista tático, na sua colocação, no seu posicionamento, na forma como se mexe na zona, portanto, envolvente dos 16 metros, digamos assim, mas também pela qualidade que tem no aspecto físico, na forma técnica, porque é um jogador que capseia muito bem e na forma técnica como que remata. E ele hoje deu esse exemplo com um belo golo de cabeça e com um belo golo de remate de pé. Portanto, no Futebol Clube do Porto, que está em crescimento, que está em crescimento, que tem lacunas, falta-lhe maturidade, eu diria maturidade global futebolística, porque estando com superioridade numérica e perdendo o Manchester United, uma das suas figuras mais dinâmicas e mais centrais e centralizadoras de jogo, que é o Bruno Fernandes, a equipa do Futebol Clube Porto acabou por não conseguir, portanto, ter aquilo que era fundamental naquela parte final, naqueles 8 ou 9 minutos finais, a bola. Ter a bola, trocá-la, fazer o adversário andar atrás dela. Não, deixou que o adversário se aproximasse da sua baliza, com os cruzamentos, com aquilo que é as bolas para o barulho, e as bolas para o barulho dão cantos, e os cantos são lances de bola parada e especialistas para isso. E o Manchester United tira o partido do seu principal especialista, que é Macaio. Gabriel, força da técnica para ti. Olha, eu hoje dou toda ao Samu e vou fazer nele isto, ali o nele, a força da técnica com a técnica da força. Tem, de facto, um jogador com grande capacidade em termos de saber usar a força e depois a sua grande capacidade em, nessa força, meter a técnica para além da sua enorme capacidade tática. Entrega então a força da técnica com Gabriel Alves, que fica, como sempre, disponível através do podcast da Rádio Observadora.